Música Salve, salve galera aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Naruto Storm 4, vamos fazer partidas aleatórias 2021 rapaziada Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem aqui no comentário do vídeo para fortalecer bastante like, bastante comentário, clica no sininho se não é inscrito, se inscreve E vamos jogar hoje aqui com a Rinatinha, vamos jogar, não, a Rinatinha não, vamos pegar o Naruto Jiraiya não, Sasuke não, Sasuke não, Naruto, não, eu quero um Jutsu com ele e com a Rinatinha, então é o outro Naruto, deixa eu ver se é o do Sasuke Também não, cara, qualquer, agora eu não lembro, velho Vamos pegar os novos personagens então, o Momoshiki, não, eu não quero o Momoshiki não Eu quero a Rinatinha, mano, tem outra Rinata aqui, deixa eu ver se tem outra Rinata, se tem outra Rinata, nós já desenrola com outra Rinata Tem ela pequena, mas eu não quero ela pequena Eu quero o Naruto com ela, velho Vamos ver aqui o que está de errado Naruto Rinata e Naruto, é, Rinata e Naruto Caramba, agora eu estou confuso, velho, mas qual o Naruto? Eu não lembro se é esse ou esse Tá, vamos com isso Agora eu não lembro, mano, vai esse mesmo Vamos tudo aleatório do outro lado, tudo aleatório, eu não lembro qual Naruto que é que vai junto com ela, velho Vamos aqui tudo aleatório E vamos que vamos Vamos, Rinatinha Peguei, peguei Boa Toma Da hora que ela coceita, tipo Kamehameha Boa, quebramos o escudo Calma Calma Vou pra cima Deu ruim Agora deu ruim Tô louco, velho Caraca, mano Deu ruim pra nós Eu vou pra cima Tô nem aí, tô indo pra cima Tô sem chakra, mano Tô sem chakra Vamos recuperar nosso chakra aqui Vamos tentar soltar nosso especial quando ele chegar perto, velho Caraca, esse cara tá aqui impossível, velho Vamos, Naruto Pegamos É esse mesmo especial deles, dos dois, velho Show de bola, mano Caraca, que da hora esse especial, velho Olha isso Olha esse especial dos dois, mano Isso é louco, velho Esse especial é muito bonito, velho É esse Naruto mesmo, então Agora vamos escolher ele, então, pra lutar Peguei Seis caminhos Rasen shuriki gigante Olha esse poder do Naruto Você é maluco, velho E eu vou pra cima Eu vou pra cima Toma Não, não dá de despertar, não Toma Muito lento Aqui é Naruto, velho Tá atirando Calma, vamos carregar aqui Peguei Nossa, tô vendo nada, velho A disperou calteada aqui Toma Toma, na cara Não precisa usar o despertar aqui, então Pra ver como é o despertar Caramba, não deixa, mano Tá atirando Agora vai Boa, agora foi Ah, é a... É a curando Ai, voltou ao normal Ele me pegou no especial, velho Deu ruim Aqui vamos nós Ah, é? Vai ter tronco nesse último round Lutem Aqui vou eu Aí Aí estamos Peguei O vitorioso foi decidido Aí Você é louco, bichão Vamos pra próxima luta Vamos lá Deixa eu ver Não Ele também não Vamos aqui de Gai-sensei Gai e o Kakashi Agora tudo aleatório do outro lado Tudo aleatório Tudo aleatório E No mapa Aleatório também, velho Vamos lá Faz tempo que eu não jogo com Gai-sensei, mano Na verdade eu não fui Fui jogar com ele, hein, não Vai Vamos dar um coro aqui no Neji Nossa, mano O jeito dele é muito forte, velho Peguei Night guy Olha isso, velho Você é louco, mano Ele já destruiu toda a roupa dele Ai, deu ruim Boa Ai, deu ruim Não, consegui Deu ruim, sim Caramba, mano Caraca, esse cara é chato, velho Boa, guy Tá tirando mesmo esses caras, hein Boa Aqui é nóis, fi Boa, pegamos Suzano Foda relâmpago, Kamui Foda relâmpago, Kamui Não, o Kakashi é muita pelança, né, mano Você é louco, velho Tô louco Toma Toma Agora você me gritou Vamos recuperar nosso chakra aqui Vamos pra cima Vamos pra cima Ai, caramba Ah, essa doeu Tô louco, velho Tá tirando, mano Caramba, eu fiquei tonto Filha da mãe Ai, defende Defende, defende O cara tá abusado, hein, mano Não pegou Agora vai Boa Pegamos Especial dos dois Combinado Sexo Mais força Não, porque eu quero o judo secreto dele com o Kakashi Mas o Kakashi nem participou, velho Mano, é muito o poder do Gai, velho É muito o poder do Gai, mano Na moral, velho Isso é louco Vamos escolher outro personagem Vamos direto escolher outro E estamos dando um couro nesses caras aqui, velho E agora, deixa eu ver quem Vamos pensar Vamos pensar aqui O que a gente pode pegar, velho Tava pensando em jogar com o Pain, mano Ah não, tem os antigos aqui, velho Os clássicos, né, mano Então vamos aqui de Não, vamos jogar aqui com Vamos com os Vamos pegar o Sasuke Naruto E a Sakura, velho E os clássicos, mano Tudo aleatório, tudo aleatório Tudo aleatório, tudo aleatório Ele vai tomar um couro pra esses caras, mano Olha o time dos caras Você é louco A mansão do Hokage Boa Mano, e os golpes desses Sasuke Antiquem até bem novos, velho Ai, deu ruim Mano, é muito rápido esse Sasuke, velho Peguei Pena que é fraco, né Ah, Sakura não Era o Naruto, velho Mano, eu dei esse personagem de Sakura Na moral, velho Vamos recuperar o Shakra pra gente, velho Ai, cara Eu tô venenada, mano Boa Ai, cara Foi Ah Esse é o seu tumor Já começou recebendo o Shidori na fuça Agora vai ver o Naruto Nossa O Naruto já começou como? Erramos, velho Pegamos Barragem 2000 Não vai tão longe o Rasenga dele Peguei Ô, louco, velho Que ignorância Que saco, mano Tava tudo pra me pegar ali, né Filho da mãe Agora vai dar ruim, mano Agora vai dar ruim, mano Venha Pegamos Boa Pronto Pro desafio Jutsu O especial deles Mancada, velho Não era pra só ter ferro, mano Ai, caramba Ai, caramba Mano, como ele escapou do meu Shidori, velho Nossa, mano Peguei Boa Caramba, que luta, velho Mano, eles são muito rápidos, mano Você é louco Vamos mais uma partida aqui Vamos à última partida Dessa vez Vamos jogar Já sei Vamos jogar aqui com Com esses caras aqui, velho Vai quem primeiro Deixa eu ver Você, você E você Beleza Contra Tudo aleatório aqui Vamos colocando tudo aleatório Lutem Toma isso Boa Já sentiu o pose da nossa classe Nossa, o Naruto ali está fácil Vamos soltar nossos gigantes Caramba, galera Não dá um tempo aí Peguei Caramba, peguei nada, velho Se não, isso aqui está frenando, hein, mano Vamos soltar nosso gigante Caramba, mano Peguei Peguei nada, mano Agora eu peguei Boa 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 Só para derrubar ele um pouco Vamos tentar o especial Ai, pegou o especial No meu chute Vai, cara, eu peguei Não vai não Sobe Ai, caramba, ele escapou mesmo na hora, velho Demora um pouco, mano Boa Vamos trocar aqui de novo Ai, caramba, meu Deus Nossa, não estou vendo nada, mano Que treta, velho Boa Lopa, mano Vocês estão me tirando, é? Então receba Pegamos O especial secreto deles Pode deixar isso comigo Toma isso Boa Mexeu com Mexeu com todos, velho Que da hora, né, mano Vamos usar nossa barreira aqui Para se proteger Vamos recuperar nosso chaco Porque ele está frente a nossa barreira E eu vou para cima Eu estou ali, velho E eu vou para cima Caramba, mano Ele não fica quieto, velho Peguei Agora vai especial Peguei Arco da aranha Vamos, irmão Aí vamos aproveitar o escudo Agora vai Receba nosso poder, velho Boa Boa Nice Caramba, tá tensa aqui, mano Quem será que vai ganhar o nosso sangue só? Peguei E é isso aí, rapaziada Nossa, essa luta foi complicada, velho Mas conseguimos aqui vencer, mano Então é isso aí, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like, bastante comentário Clica no gostei Clica no sininho também, rapaziada Até a próxima Valeu, falou, é nóis Fui